Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? Os versos de hoje estão no livro de Salmos, capítulo 118, versos 8 e 9. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Este é um Salmo de alegria pela bondade de Deus. Através dele, o salmista diz que a misericórdia de Deus dura para sempre e que em meio a sua tribulação ele invocou o Senhor e o Senhor o ouviu e lhe deu folga. Ele também escreve no verso 6, O Senhor está comigo, não temerei. O que me poderá fazer o homem? É nesse contexto que ele afirma que é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. A palavra refúgio sempre está associada a um lugar de segurança e proteção, mas através dessa declaração, o salmista tira os nossos olhos de um lugar físico e os coloca em Deus. E nos diz que um lugar físico pode nos abrigar de alguns problemas ou até nos esconder em algumas situações da vida, mas o verdadeiro refúgio está em Deus. Deus é o nosso refúgio mais seguro em nossos momentos de crises, em nossos momentos de fracassos, mágoas e perdas. Em outros dois salmos encontramos também esse conceito de que Deus é o nosso maior refúgio. No salmo 59, versos 16 e 17 nós lemos Essa declaração é mais uma confirmação de que nosso verdadeiro refúgio não é um lugar, mas uma pessoa, e essa pessoa é o próprio Deus. Ele é o verdadeiro refúgio para quem está abatido, triste, desanimado, sem forças para caminhar. Outra declaração impressionante está no salmo 46. Nesse salmo, o salmista não nega a realidade dos problemas e angústias da vida. Ao contrário, ele é enfático em dizer que os problemas existem e fazem parte desse mundo tão conturbado em que vivemos. Porém, ele diz que mesmo em meio aos problemas que enfrentamos, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Note que o salmista não diz que o dinheiro, a sua família ou os seus amigos são o seu refúgio, mas ele diz que Deus é o seu refúgio. Com isso, ele não está descartando o papel da família, dos amigos. Ele apenas está mostrando que o verdadeiro refúgio não está em coisas ou pessoas, ele está em Deus. Deus é o refúgio mais seguro que podemos encontrar. Por isso, se você está colocando toda a sua confiança em seus bens ou em pessoas, você está indo na direção errada. Eu não sei qual é a tribulação que você está enfrentando hoje, mas uma coisa eu sei. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Desafio você hoje a buscar no Senhor o refúgio que você está necessitando. Então, se você quer isso, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, Nesse momento, Senhor, a nossa gratidão é porque o Senhor é o nosso alto refúgio. Obrigado porque o Senhor nunca falha, o Senhor nunca nos abandona, o Senhor nunca nos deixa sozinhos, o Senhor nunca nos esquece. O Senhor sempre está presente em todos os nossos momentos. Às vezes, achamos que por estarmos enfrentando momentos difíceis, o Senhor nos abandonou. Mas entendemos pela Tua Palavra que não é isso que acontece. O Senhor é o alto refúgio e socorro bem presente, até mesmo no meio das nossas tribulações e angústias. Então, Senhor, queremos colocar nas Tuas mãos agora todas as nossas angústias, todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos, todas as nossas perdas, tudo aquilo, Pai, que tem provocado em nós desânimo, apatia, tristeza. Pai querido, aceita a oração e a entrega que Te fazemos e não permita que os nossos pés vacilem, mas, Senhor, pela Tua Graça e pela Tua Misericórdia os mantenham firmes e fortes, mesmo em meio às mais difíceis provações e dificuldades. que seja esse, Senhor, mais um dia de bênçãos em nossa vida e de vitórias, pela Tua Graça e pela Tua Misericórdia. Então, Pai, toma-nos em Tuas mãos, mais uma vez Te pedimos e oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, porque Ele é o nosso alto refúgio. Busque no Senhor hoje aquilo que você mais precisa, aquilo que você mais necessita. Se você foi abençoado, compartilhe esse vídeo, não esqueça, mande aí para um, dois, três, quatro, cinco amigos, mande para a família, mande para as pessoas que você sabe que serão fortalecidas através dessa mensagem. Compartilhe conosco também as suas necessidades, os seus pedidos, as suas alegrias. E nós queremos continuar juntos nessa corrente de fé, nessa corrente de esperança. Que Deus te abençoe, um ótimo dia e até o nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.